O que o Juventude vai conseguir construir um ataque? Dudu acabou perdendo o lançamento do meio pra golaço! Gol! Quem vai pra cobrança é o Bessa! Olha a bola! Voltando, o Lucas Bessa ajeitou! Traz pra perna direita, bateu pro gol! O Bessa domina, grande jogada, linha de fundo! Olha o Bessa dominou, pode bater pro gol, preferiu achar a tabelinha pro Bessa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! You motherfuckers. Vem pra cobrança o Bessa, bateu a bola, jogou aqui na segunda trave, toque de cabeça pro meio, toque! Volta por dentro aí o Rafael, recebeu de volta o Bessa, linha de fundo, cruzamento, vem segundo a trave, passa o pro seu golzinho ainda no primeiro tempo, Lucas Bessa, da cobrança da falta, todo o Ceará no campo de ataque, levantamento pra... Eça! 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 Tchau, tchau Purchase your tracks today 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 Purchase your tracks today